Ei, ei, cabeludo, solta a frente aí, cabeludo. Assença aí. Vai, Tiago, isso vai. É, é, é. Bela barriga. Vai, Tiago. Se movimenta, Tiago. Vai procurar, procurar o adversário aí. Tiago, se esquiva, rapaz. Vamos procurar fazer ponta aí agora, hum. É a missão de graça, cara. Vai, Tiago. Fecha a base, Tiago. Ei, popô. Pega ele agora, Tiago. Fecha a base, Tiago. Fecha a base. Veja a boca, Tiago. Vai, Tiago,atiago. Vai, Tiago, vai, Tiago, vá, Tiago. Vai, Tiago, vá, Tiago. Vai pra cima, Tiago. Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Pela da puta! Brancou pela porta! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Checa de fome! Checa de fome! Fazer uma bosta bonita! De risco, não! Bora, valendo! É, Thiago! É, Thiago! É, Thiago! Fecha a base! Não prepara muito não! Quebra ele! Bota ele pro chão! Vou falar mais uma vez que só isso fica na lateral do rig vocês aí! Lateral do rig! Manda esse movimento, Thiago! Essa base aqui não pode passar em nome! Esse aqui pode entender seu peixe! O movimento em primeiro seis! Você é barril da... Vou sair do traço! Lembrando que falta trinta segundos pro final dessa luta, viu? Quando ele dá mole aqui... Trinta segundos! Falta trinta segundos! Lembrando aqui, ó! Eu vou lembrar aí pra Nito, pra Israel, pra Israel, pra aquele... Tá crescendo, viu? Thiago! É, Thiago! Isso movimenta, rapaz! Eu tô parado, ele! Dá uns ganchos assim pra baixo! Pega aqui embaixo do peixe! É, esse bicho! Foi! Vamos voltar pro segundo final aí! Luta no segundo final! Valendo! Falta aí! Fecha a base, Thiago! Fecha a base, Thiago! Fecha a base! Olha aí, papai! Ele tá formado! Vai, Silas! Fica pra baixo, Thiago! Vixe! Pega aí! O baixo também! Fecha, Thiago! Fecha a base! Fecha a base! Fecha a base! Só no canto, Thiago! Fecha, Thiago! É! Fecha a base! Vai! Sai do canto, Thiago! Vai! Vai! Afasta! Afasta! Fas e ac displetá! Calma, mano! Te espere, te espere! Fica! Fica! Vamos tirar a luva dos lutadores aí. Que vai que eu te darem dessa luta aí! Êêêêêê! Boa! Boa! São Kanban! É no Thiago! É no Thiago! Thiago tem que ganhar! Thiago tem que ganhar! E não falei de água aí? E não falei de água aí, Daniel. É Daniel, então falei de água aí. Eu quero um abraço, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. E vai tomar de pau pro suete também, né? Que aqui... ... vocês vão aí. Pronto. Já vou dizer que vocês vão aí, vamos preparar com a foto aí. Êêêêêê, tira a foto aí, vai pra lá, pô.